Boas malta, vamos lá para mais um Talk na Via. Ora, o comentário com mais likes do último vídeo e com mais respostas foi o do Pedro e Suelas, acho que é assim que se diz, e ele pergunta qual é a minha profissão uma vez que eu já ando na rua às 7 e pouco da manhã. Ora, eu não sou youtuber, não, isto é uma brincadeira que começou por ser uma brincadeira para meia dúzia de vídeos, passou por uma brincadeira de mais vídeos e agora está-se a tornar uma brincadeira um bocado mais séria, não me considero youtuber, uma vez que eu não vivo disto, mas é um hobby, é um hobby fora de horas, um hobby de fim de semana, sábado, domingo, editar até à meia-noite, uma, duas da manhã, quando dá, como consigo, mas não, eu não sou youtuber, não trabalho para o YouTube. Muita malta também pensa que eu sou mecânico, ou que sou preparador automóvel, ou que faço preços eletrónicas, tanto que me pedem preços por mensagem, preços de suspensões, preços de peças, preços para fazer mapas nos carros, não, eu também não sou preparador, não sou mecânico, tudo o que eu faço nos meus carros, ou que quero fazer, não faço eu, mando fazer em oficinas que conheço, em oficinas que tenho plena confiança, sei sim, o que é que quero e o que é que procuro, e quando ponho o carro numa oficina, deixo com especificações certas daquilo que eu quero que façam, mais ou menos vou já com uma ideia, é só alinhavar ali, ali pontas, e eles fazem exatamente aquilo que eu procuro. O meu trabalho em si, o que é que me faz andar fora de casa tão cedo? Ora, eu como trabalho longe de casa, prefiro abdicar de uma hora, meia hora, 45 minutos de sono, para não andar a esforçar o carro em para arranca, em primeira, segunda, não andar à pressa para o trabalho, gosto de ir com tempo, com calma, sem pressas, para ir devagar, nos meus 90, 100, 120, sem stress, não apanhar trânsito, ser um caminho sempre para rolar, que eu faço mais ou menos 130km por dia, 60, 60 e poucos para lá, 60 e poucos para cá, depende da volta que der, conforme ouça no rádio onde é que está o trânsito. O meu trabalho tem a ver com viaturas, com equipamentos, mas é mais equipamento pesado, viaturas pesadas, viaturas com gruas, viaturas de caixa aberta, tem a ver sim com viaturas, mas não o que vocês estão a pensar, rápidos, rebaixados e furiosos, não, tem a ver, é uma frota, mas sim de pesados, também tem algum equipamento miúdo, o género de corta-relvas, roçadoras, também tem equipamento miúdo, mas não, grande parte até acaba por ser o equipamento pesado e algum equipamento miúdo. Não sei se vos desiludi ou se estavam a contar que eu era mecânico, não, não sou mecânico, trabalho com outras pessoas, com uma empresa que tem muito equipamento, como disse, pesado, e não, não sou mecânico. Está mal, este é o porquê de eu andar às 7 da manhã fora de casa, é a minha profissão, eu sou administrativo, controlo, mais ou menos posso dizer assim, controlar ou gerir, entre aspas, não é bem gestão, mas é um controle de frota, alguns pagamentos a fornecedores, agora estou com um trabalho mais ou menos novo, estou-me a adaptar, é uma coisa nova e está a fugir mais ou menos ao que eu fazia, mas é uma adaptação, é o género do mesmo tipo trabalho de outra maneira, mas a profissão em si é administrativo, vá de frota pesada. Está malta, já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o talk na via, o road talk que eu faço no próximo vídeo. Está? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, malta, deixem o like, o YouTube anda a bugar aí os likes, não anda a enviar as notificações para quem não deixa like. Like com fartura, plataformas de apoio, redes sociais, tudo na descrição. Fiquem bem? GÁS!